Fala rapaziada Tamo aqui galera Cheguei aqui que tava tudo cheio Aqui do chão Tudo cheio de juriti Tu é doido Passagem lá Tô ainda gripado Morto Cansado Cansado rapaziada Já já mesmo Já já vou tá divulgando aí Divulgando aí o canal Do nosso parceiro aí galera Da última postagem que eu fiz Que eu divulguei uns E aí anotei os outros Pra divulgar agora Tá anotado no caderno daqui a pouco E rapaz se eu tiver chegado aqui cedo Meu amigo Tu é doido Aqui tava Aqui tava lotado galera Aqui no ponto lá Mas é isso aí galera Vamos se organizar aqui Vamos botar Vamos botar A caixinha pra trabalhar Essa caixinha aqui galera Essa caixinha aqui tem mais de 3 anos Nunca deu defeito na bateria Eu só uso ela nesse tempo Na seca eu nem uso ela Passa a seca toda guardada E não dá defeito na bateria Só pegou ela no inverno Passa 6, 7 meses Só guardado no meio E nunca Nunca deu defeito Tá até enferrujando aqui Mas nunca uso a bateria Duro que sua porra Tak Vou botar Não sei jeito aqui É isso aí galera, vamos pegar logo A gente tem que matar o verbo Vamos pegar logo pra não correr o risco De um bicho ver e comer Já tem um bicho com medo A gente tem um bicho com medo Corrido mesmo Eita Aproveitar aqui rapidinho galera Vou fazer a divulgação aqui dos nossos amigos Vou divulgar aqui com a nossa música aqui Rapidinho aqui Eita cansaço Sniper Sniper da Serra Oficial RN Maranhão Caça e Pesca Caçador de Visa Caçador de Visa Quero aí que eu quero calar aqui Aqui Heleno da Silva Brito Pescaria Aventura Vô Nofre Caçador Sniper 023 Se inscreve aí no canal dos nossos irmãos Eita cansaço Eita cansaço Eita cansaço Eita cansaço E é isso aí, rapaziada. Olha, parei um pouco aqui, galera, não aguentei não, galera, tá aqui tremendo, tremendo galera, tava esperando lá, não aguentei ficar muito tempo lá não, pra casa, esse equilíbrio, da gente vai sair, ó, pra casa galera, aqui. A gripe tá piorando. Vou seguir mais um grande abate aí, galera. E já dá pra dar uma mistura aí, galera. Tinha bastante, galera, eu cheguei lá. É, tinha bastante, quando eu cheguei, sete horas, só que não voltaram. Ela devia ter, eu também não tive muita paciência, galera. Outra, eu vei uma, vei duas minutos, eu tava com a uma, veio quando eu tava me ajeitando. E a outra, a outra vez, que eu, que eu consegui abater, o cansaço tá grande demais, galera. É isso. Isso aí, tá me matando. Aqui a carabina, não, aqui debaixo dessa. Tem morango. É isso aí, meus amigos. Peço a você que se inscreva. Deixe seu comentário aí, deixe seu like. É avisar pra vocês que... Só a gente se recuperar, que a gente vai pra seva, galera. A gente vai pra seva. Eu fui lá, galera, recentemente. Antes... Antes de eu pegar a gripe, né? Antes de eu pegar a gripe, eu fui lá. Eu vi uma cutia. Galera, eu vi uma cutia e eu... Ela tava em cima da mandioca, eu fui meter o cano da espinada por um buraco de tocar aí. E aí, o cano bateu no bagaço e a cutia foi embora. Aí eu nem botei o vídeo aqui, apaguei o vídeo. Que cancá... Que me nervoso. Aí apaguei o vídeo, nem coloquei aqui. Aí eu botei comida e deixei lá. Aí doíse da gripe. Aí não fui mais lá, galera, mas... Com fã em Deus, a gente vai lá. Com fã em Deus, tá aqui pra semana que vem. A gente vai se aguentar lá, galera. Eu não vou até no final de semana, né? Não sei se vai até no final de semana, não. Que a gripe tá forte. Tá indo e tá voltando. O cintão. Mas quando a gente melhorar, galera... A gente vai... Vai lá na seve aqui. Todo mundo já tá voltando já. Seve pra Zabelê. Parece que... Que é que agora vão entrar a temporada mesmo. A temporada dela entra no mês que entra. O bom mesmo pra Zabelê é que ela mata caiafoia, né, galera? Lá não caiafoia, não. Aqui cai, mas lá cai um pouco. Mas... A gente vai tá plantando... Um nove de cegos também, galera. Em outros locais lá, espalhados. Vamos botar os três, quatro cegos. A gente deixa a gente pegar uns cai-te, uns cai-te e tudo lá. E isso aí, meus amigos. Se não fosse a doença, a gente tá... Procurando nosso alimento mais tranquilo, né? Infelizmente... Ah, sabe como é, né, galera? A doença é o bicho de três oelos. A gente pensa que tá sadia e tá doendo. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.